Semana, bandidos colocaram fogo em um caminhão da companhia de águas e esgotos hoje à tarde em Mossoró. Mais cedo, em Natal, o batalhão de operações especiais da Polícia Militar detonou uma bomba arremessada por vândalos dentro de uma loja de conveniência. Outros ataques foram registrados entre a noite de ontem e madrugada de hoje. Em grossos, bandidos atiraram na fachada da Câmara Municipal de Vereadores e tentaram incendiar uma base da Polícia Militar em Natal. Mas as chamas não se alastraram. Desde a última terça-feira, a Polícia do Rio Grande do Norte registrou quase 300 ataques. As três maiores cidades do estado, Natal, Mossoró e Parnamirim, retomaram hoje parte dos serviços suspensos após o início dos ataques. Os pontos extras de vacinação reabriram na capital, mas as unidades básicas de saúde continuam fechadas. A coleta de lixo está funcionando de forma...